Olá, Aquarianos! Tudo bem, meus amores? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Oráculo de Zayla. Eu sou a Zayla e vou trazer pra vocês, gente, a leitura bônus de aniversário, né? Vamos descobrir o que vai acontecer na vida amorosa do Aquariano, da Aquariana. Então fica aí, minha gente, vamos lá, vamos descobrir o que a espiritualidade tem pra contar, né? É uma leitura pra muitas energias, pode ser que não ressoie tudo contigo, então você pega apenas aquela energia que tiver a ver com você. Signo de Aquário, Solar, Ascendente, Lunar, Vênus e Júpiter. Espiritualidade, o que os aquarianos precisam saber, né? Vamos lá, leitura, bônus para Aquário de aniversário. Parabéns, aquarianos! Vamos lá, meus amores, minhas lindezas. O que Padilha tem pra dizer? Bom, Padilha tá falando o seguinte, né? Que após uma separação aí, então, pra você que tá separado, aquariano e aquariana, após a separação, você entrando aí num equilíbrio. Então, a tua vida sentimental se equilibrando, você se equilibrando, entrando aí na rota da abundância, da prosperidade, na área amorosa, na sua vida sentimental, que delícia! Bom, você se sentindo aí muito atraente, você se sentindo desejada, desejado, principalmente as mulheres aquarianas. Então, atenção aí, que o teu sex appeal estará muito forte nesse seu mês de aniversário. E também, esse mês, os ventos, os ventos trazem pra você o quê? Boas notícias! Então, boas notícias na vida amorosa, comemorações, alegrias na vida amorosa, gente. Vocês tendo o que comemorar, tá bom? E aí, pode ser que você tenha notícia de algum amor seu do passado, tá? Pode ser que essa pessoa se manifeste, mas não sei se essa pessoa foi muito legal com você, não. Tô achando que essa pessoa foi meio malandro, meia malandra, e de repente, aí no teu mês de aniversário, essa pessoa pode se manifestar aí, como quem não quer nada, né? Tipo, ah, parabéns, enfim, né? Você tem o seu livre-arbítrio, obviamente, você não precisa tratar mal, mas você que sabe aí se vai deixar essa porta aberta ou se vai abrir novamente essa porta pra essa pessoa, tá bom? Mas é um mês aqui que promete comemorações, boas notícias, felicidades, alegrias, tá? É um mês aí de equilíbrio no amor, na vida sentimental para vocês. Gratidão, Padilha. Gratidão. Então vamos lá. Vamos agora ao povo cigano. Op-tchá. Estou deixando na descrição do vídeo o meu contato, tá, gente? Pra agendamento de consultas particulares. É aquela consulta apenas na sua energia. Então vamos lá. O que temos, povo cigano, a dizer aos aquarianos para o amor? O urso, os caminhos, as nuvens, os copos de leite, a raposa e o livro. As cartas, os pergaminhos aqui, né? O navio e a mulher. Bom, gente, vocês aí podendo receber uma notícia, receber um e-mail, um WhatsApp, tá? De alguém. Podendo aí falar algumas palavras de amor pra você, podendo se declarar para alguns uma declaração, pode. Provavelmente é uma pessoa mais velha que você, tá? Pra alguns uma diferença bem significativa de idade. Mas cuidado pra não se iludir. Seja bastante pé no chão aí, água, em relação a isso, tá? Observe mais essa pessoa antes de você querer apressar as coisas. Não é um mês pra você apressar as coisas no amor, tá bom? Inclusive, pra quem me segue lá no Instagram, eu fiz a postagem pra vocês da energia desse mês de aniversário para o amor. É o carro, tá? Então, o carro fala, não queira apressar as coisas, tá? Não se precipite. Então, você recebendo essa mensagem, esse WhatsApp, enfim, você ficando feliz, você em paz. Quando você lê isso, é uma mensagem agradável, com palavras carinhosas e tudo, mas atenção, tá? Vai devagar, não se iluda. Bom, para quem tem aí alguém de longe que te observa, você que tem contato com alguém de outra cidade, observe bem essa pessoa, tá? É uma pessoa astuta, gente. A raposa tá no centro do jogo de vocês, sabe? E a raposa sempre fala de astúcia, de engano. Então, essa pessoa não tem uma energia legal e essa pessoa mora em outra cidade, tá? Ela observa vocês, vocês podem até já estar em contato com essa pessoa. Ela pode até falar o seguinte, Ah, eu tô pensando em ir aí te ver, tô pensando em viajar pra tua cidade. Então, atenção, tá, gente? Essa pessoa não tem uma energia bacana, essa pessoa tá te sondando e, de repente, ela quer ir na tua cidade só pra sondar a tua vida, ver como é que você é de vida. Então, preste bastante atenção, tá bom, Aqua? Bom, aqui fala que alguns de vocês aí vão estar pensativos, um pouco confusos aí com alguém do teu trabalho. Então, pra você que está interessado em alguém do teu trabalho ou de olho em alguém do teu trabalho, você podendo aí estar confuso na sua cabeça, podendo tirar conclusões precipitadas, você podendo aí, de repente, se confundir, achar que é uma coisa e é outra, tá? Então, há uma certa confusão no teu pensamento em relação a essa pessoa do seu trabalho, tá? E, de repente, acontecendo alguma coisa inesperada aí que vai te deixar mais confuso ainda em relação a essa pessoa. Então, essa energia é bem específica pra você que tem interesse em alguém que trabalha ou no mesmo lugar que você, ou no mesmo setor, ou na mesma empresa, enfim, ou que está ligado, de alguma forma, ao teu trabalho, tá? Então, você, de repente, pode estar confundindo as coisas, né? Requer aqui, né? Recautela e observe bem antes aí de tomar qualquer decisão, tá bom? Gratidão, gratidão, povo cigano, gratidão. Vamos lá, tarô. Quais são as mensagens? O que os aquarianos precisam saber? Salve, salve. Salve, povo de luz. Meus mentores, meus guias. O que a gente precisa contar para os aquarianos? Uhul! A carta de vocês. Novos projetos aí no amor. O que nós precisamos contar? Vamos lá. A justiça. O seis de copas. O quatro de pentáculos. Oito de copas. Cavaleiro de copas. O louco. Seis de pentáculo. Dois de espadas. Valete. Ou pagem de espada. Só deixa eu ver se vocês estão vendo todas as cartas, tá, gente? Então, beleza. Bom, gente, aqui fala de alguns aquarianos aí carentes, tá? Carentes de relacionamento, carentes de amor, carentes de ter alguém. Me parece aqui que muitos de vocês aí deram as costas para o amor, tá, gente? Gente, mas vocês deram as costas para o amor porque vocês foram buscar a sua verdade. Vocês foram buscar alguma coisa que está faltando. Sabe assim, quando você pensa assim, puxa, mas está faltando alguma coisa na minha vida amorosa, ou está faltando alguma coisa dentro de mim, ou eu estou em dúvida do que eu quero, eu não sei muito bem. Enfim, tá, porque nós temos o oito de copas aqui e acima do oito, né, nós temos a justiça que fala de verdade. Então, você foi atrás da tua verdade, da tua verdade no amor, da tua verdade para você mesmo, do que é o amor, do que você quer num relacionamento, tá? Ou se você quer um relacionamento, enfim, né? Então, é o mês aí da verdade, de buscas, de buscas interiores, de busca daquilo que você quer para muitos aquarianos. É o mês do equilíbrio, né, de estar em equilíbrio, de buscar o seu equilíbrio. Então, se você tiver que tomar alguma decisão, a qual é importante na tua vida sentimental, tome essa decisão baseado naquilo que é certo, tá bom? Naquilo que é correto. Bom, muitos aquarianos em conflito entre pensamento e sentimento, tá? Pensamento e sentimento, o coração que é uma coisa, a mente aquariana, né, ar, pensamento. Então, o pensamento do aquariano quer a racionalidade no amor, né, quer sentir o amor na razão. E os sentimentos do aquariano querem outra coisa. Então, há um conflito aqui, tá? Dentro de alguns aquarianos aí nesse mês. Uma pessoa chegando, oferecendo sentimento. Olha o cavaleiro de copas, tá? Chegando e oferecendo um sentimento pra vocês. Oferecendo um relacionamento. Alguns de vocês passarão por um... Sabe assim, aquele saudosismo daquela pessoa lá da juventude? Ah, você pensa naquela pessoa, pensa, nossa, né, como era bom, sentimentos tão puros, né? E aí, você vai curtir, tá bom? Ah, com esse saudosismo. É uma coisa gostosa. Você não vai sofrer pensando nessa pessoa, tá? Vai até pensar assim, nossa, o que será que teria acontecido se a gente tivesse ficado junto? Então, uma coisa leve, uma coisa gostosa aí. Aqui fala de muito aquariano aí, se jogando, né? Se jogando na vida. Se jogando numa nova jornada aí, tá? É como se você estivesse livre, leve e solto. É o louco, o louco aqua. O louco, numa leveza. Vocês conseguem perceber a leveza dele, né? A leveza, uma certa inocência. Aquela questão da criatividade, de que tudo vai dar certo. O louco é aquele que dá o salto de fé, né? Não sabe o que vai acontecer lá na frente, mas tá indo, tá se jogando numa nova jornada. Cheio de criatividade, né? Cheio de iniciativa. Então, muitos aquarianos nessa vibe. Se jogando numa nova jornada, seja ela qual for, sem se preocupar no que vai dar lá na frente, tá? E o louco também fala de coisas não sérias. No sentido assim, aqua, muitos aquarianos não querendo uma relação séria. Não vão querer assumir um compromisso, tá? Então, você se jogando aí numa coisa gostosa, leve, sem se prender. Tem muito aquariano que não quer se prender, tá? Pelo menos não agora, tá bom? Ok? Aqui fala também que muitos de vocês, com a vida amorosa estagnada, com a vida amorosa parada. E vocês parados junto, tá? Tipo assim, sentados no sofá, esperando a coisa acontecer. Sabe aquela procrastinação? Ai, eu não vou, ai, eu não tô afim de ir naquele lugar. Eu até sei que aquela pessoa vai estar lá, mas eu não tô afim. Então, muitos aquarianos, a vida parada e você parado junto com a tua vida amorosa, tá? Por quê? Porque não é o foco. Tem muito aquariano que o foco não é a vida amorosa, tá? Então, você aceitando essa estagnação. Você aí procrastinando as coisas em relação à tua vida amorosa, tá bom? Também cuidado aqui com a energia de alguém jovem, tá? É uma pessoa um pouco invejosa, inconsequente. Então, atenção aí para essa pessoa jovem, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. Ai, que linda espiritualidade. Vamos lá. Oráculo Anjos do Romance, né? Eles não podem ficar de fora. Anjos do Romance. Gente, depois do Anjos do Romance, temos o Oráculo dos Anjos Respondem, tá? Então, vocês pensem em duas perguntas objetivas aí, que os anjos vão responder. Mas tem que ser perguntas objetivas. Então, vamos lá. Anjos do Romance. O que a gente tem aí para os nossos queridos aniversariantes, aquarianos amados, seus lindos. Vamos lá. Primeira mensagem dos anjos para vocês é... Ame-se primeiro. À medida em que você se ama, você se torna mais atraente e romanticamente falando. Então, você em primeiro lugar, tá? Playful is. Quer dizer, as brincadeiras. Seja leve, né? Traga o espírito de leveza. Traga as brincadeiras para o seu relacionamento, né? Para que as coisas fiquem mais leves entre você e o seu parceiro. E aqui fala de... Essa situação exige que você tenha fé. Confia. Seja qual for a situação, tá? Tá pedindo aí que você tenha fé. Então, vamos lá. Quarto Sorrosa e... Ai, adoro. Gente, essa aqui é a pedra de São Miguel Arcanjo. Então, Quarto Sorrosa e São Miguel Arcanjo. Enquanto eu embaralho, vocês vão pensando aí nas perguntas. Tem que ser perguntas objetivas, tá, gente? Aquelas perguntas que não dão margem para desdobramentos. Vamos lá. Anjos. Respostas para os aquarianos. Quarto Sorrosa e a pedra de São Miguel Arcanjo. Amo, São Miguel. Amo. Gratidão. Vamos lá. Então, vamos tirar as duas cartas aqui. Então, aqui para o Quarto Sorrosa e aqui para São Miguel. Gratidão. Bom, gente. Vamos lá para as respostas. Então, para quem escolheu o Quarto Sorrosa, a resposta é sim. Seja lá o que você perguntou ou mentalizou, a resposta é sim. Para quem escolheu a pedra de São Miguel Arcanjo, a resposta é não. Interessantíssimo. Gratidão, anjos. Sim e não. Tá bom? Gente, é isso. Tudo de melhor para vocês. Um beijão no coração. Muitas felicidades. Que vocês tenham muito sucesso. Muita saúde, meus amores. Que sem saúde a gente não consegue nada. Já aproveita aí. Já deixa o seu like. Se inscreve no canal, gente. Ativa o sininho para você não ficar de fora dos novos vídeos. Comenta esse vídeo e também compartilha com mais aquarianos aí. Ou quem tem ascendente em aquário, né? Tá bom? Beijo no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.